Bom dia pessoal, dica bem rapidinho, vai começar no Transporte Express, não sabe qual van pegar, então fica a dica, pega a van maior, porque tu não tem ainda cliente definido em uma van maior, vai aumentar o leque de possibilidades, assim que tu tiver o perfil certo, aí tu compra a van ideal.